Oi pessoal, então, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão materiais de aquarela, tá? Porque isso é outra coisa que as pessoas perguntam bastante pra mim. O que que acontece? O material pra aquarela, e eu vou falar especificamente pro Brasil, porque fora daqui é tranquilo, não existe essa coisa de material caro importado, material barato, sei lá, que vem ou da China, ou enfim, material nacional mesmo que mal existe, né? Só existe mesmo linhas estudantis que são, assim, super fracas e acho que nem vem ao caso nessa nossa conversa aqui, não dá nem pra considerar. O que que acontece? Se a pessoa, quando ela quer começar a pintar aquarela, uma das, a primeira, né, talvez, uma das primeiras dificuldades técnicas que acontecem é a escolha do material, o valor, enfim, se o material mais barato, se ele serve tanto quanto o material caro, como que funciona isso? Tem vários aspectos aí envolvidos. Seguinte, se você vai, depende pra que que você vai fazer, né, aquarela. Se você vai fazer por uma distração, pra se divertir, por um hobby, então, ok, você comprar um material amador e pintar com ele, né, porque é aquilo e você talvez mude, depois da aquarela você vai fazer outra coisa, um acrílico, um óleo, não sei, enfim, vai inventar uma outra coisa e eu acho que essa é uma das funções da arte também, né? Aí, o que que acontece? Se você pretende algo mais com aquarela e pode dispender de um recurso, né, agora, pra comprar, ou no momento que você for pintar, pra comprar a sua aquarela, então, é legal que você compre pelo menos um material semi-profissional, porque os materiais semi-profissionais importados, pessoal, eles são ótimos, tá? Pra quem tá começando, é sensacional, não precisa, por exemplo, se você tem uma aquarela da Cotman, se você tem uma aquarela da Van Gogh, da Talens, né, que é a linha deles, a Lucas, enfim, são aquarelas ótimas que você vai usar, eu uso até hoje, as minhas aquarelas, elas têm misturado aí, porque, às vezes, você acha uma cor, não acha outra, eu, sinceramente, eu compro, principalmente, se for a Cotman, que eu sou super fã das aquarelas da Winsor e Newton. Então, é... O que que eu vou dizer pra vocês? Muita gente me pergunta, ah, Silvia, mas preciso comprar esse papel super caro, não sei o que, não, você não precisa comprar um papel super caro, existem opções, principalmente, de papel, existe opção de papel e pincel, é mais tranquilo, porque aqui no Brasil a gente acha aí o Sinoarte, Keramik, né, de pincel, que tem uma linha de pincel chato, que tem uma linha de pincel redondo, sintético, que é legal, o que pode acontecer de diferente é que talvez ele não dure 30 anos, 40 anos, que nem um outro pincel de qualidade, mesmo sintético. Agora, eu, eu vou dizer, eu gosto de pincel com pelo sintético, porque eu não gosto dessa coisa de maltratar animal. aí, é da escolha de cada um. Eu acho que cada um faz a sua escolha, e assim, também não é dizer que eu não tenho nenhum, eu tenho pincel de cerda natural, e eles estão aí há 30, 40 anos, né, desde que eu me conheço como artista e pintora. Então, é legal também você ter, eles são sensacionais, são realmente, são muito bons, porém, o sintético hoje, perdão, não deixa nada, nada, nada a desejar para o pincel de cerda natural. Então, pessoal, com tudo isso, eu quero dizer que tem muito material legal, que não é profissional, que é amador, mas que se presta muito ao estudo, né, como ele mesmo já se propõe. Então, não deixa de começar a pintar por escassez de material, ou porque você não quer gastar. Você sabe que existe até uma possibilidade, assim, de alguns materiais, que eles têm um comportamento bem próximo da aquarela. Por exemplo, o extrato de nogueira. O extrato de nogueira, que a gente usa para pintar, assim, no móvel, na madeira, para escurecer, é super legal de treinar a aquarela com o extrato de nogueira, porque ele é solúvel em água, e ele é de uma cor linda, é um marrom sépia, super bonito, e você consegue os mesmos efeitos que você consegue com a tinta de aquarela. Então, apesar de ficar tudo monocromático, né, é maravilhoso. É super bonito o extrato de nogueira. E aí você pode treinar, 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 falar assim, ah, eu gosto disso. E aí você vai, né, e investe aí um pouquinho para comprar o seu material que vai durar aí pela eternidade. Mais ou menos essa coisa. Então, que não seja isso um impeditivo para ninguém que queira, que tenha vontade de começar a pintar, que não faça. Hoje em dia tem esses sites, né, que eu, por exemplo, não sei se é na China, mas eu acho que é, que a gente recebe no e-mail, né, cargas e cargas de e-mails com site de material de pintura, e assim, eu já comprei coisa que ainda não chegou. Comprei uma mesa de luz aí num site, paguei caríssimo, ainda nem tinham essas, assim, que agora tem em todo lugar, né, todo site. Paguei e até agora, nada, né. Aí tem site que eu comprei pincel que também não chegou. Agora, tem um site que eu já falei aqui, que é o Prestige Free, que chega, né, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes vem muito rápido, mas assim, chega. E vale a pena, tem um custo-benefício muito bom, né, se você tem a condição de ficar esperando, tranquilo, né, só o papel que eu não indico muito, não, não tive uma experiência legal, mas assim, as tintas, os pincéis, para começar, não é pessoal, classe, profissional, mas é bom também, tá? Então, eu acho que daí você pode, assim, perder o medo, porque você está usando, quando a gente usa um material muito caro, a gente fica meio aflito, né, de estar desperdiçando. Aí, quando você adquire esses materiais, são nível amador, um papel canson, pô, sua vida custa 16 reais o bloco, eu não sei quantas folhas, eu não sei, acho que tem 12, no formato A4, você pode dividir, pensa, só aí, são 24 trabalhos, dá para fazer um por dia, quase, durante um mês. Então, é o seguinte, dá para a gente brincar bastante, dá para você se divertir, gastando bem pouco, e dá para curtir, legal, por exemplo, uma aquarela da Pentel em tubo, ela custa, acho que, por volta, a profissional, a linha profissional, né, custa, acho que, por volta de 50 reais, o estúdio com 18, cores. Então, pessoal, dá para brincar, dá para fazer bastante coisa legal, e esses materiais, principalmente, que eu falei, que eles são bem mais em conta, eles são tranquilos de trabalhar, dá, por exemplo, o curso que eu dou, dá para fazer tranquilamente com esses materiais, tá bom? Então, que nunca seja esse o impeditivo, para você começar a desenvolver uma atividade artística, principalmente a aquarela, que ela é mágica, desestressante e relaxante, tá bom? Então, agradeço vocês estarem aqui, espero ter esclarecido, para quem me pediu, né, para fazer um vídeo a esse respeito, e para quem também tem interesse nesse assunto, e até um próximo vídeo, tá bom? Cliquem aqui, se vocês gostaram, deixa seu like, e se inscreva no meu canal, clica aí no sininho, caso você queira ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Obrigada! Obrigada!